Oi, gente! Gente, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu gravo os meus vídeos. Mas não vai ser só estilo vlog mostrando um dia de gravação, não. Eu vou compartilhar dicas e truques mesmo, tipo como eu configuro a câmera, como eu posiciono a iluminação, qual o melhor ângulo, qual a forma que eu gravo, qual microfone eu uso. E vou dando algumas dicas também pra vocês no decorrer do vídeo. E é assim, gente, quando eu comecei aqui no YouTube eu não tinha nada disso. Eu gravava com o celular, eu gravava com uma outra câmera que o visor não virava, enfim, tipo, eu sempre fiz muita gambiarra, não tinha tripé, não tinha iluminação, então eu usava o que eu tinha. Vou revelar aí todos os truques, mas se você não tem todo esse equipamento, eu espero que o vídeo te inspire também pra você aprender algumas coisas. Claro que eu não sou profissional, hoje eu tô aqui gravando sozinha, geralmente a Amanda, que é fotógrafa e tal, ela vem e me ajuda a filmar. Mas hoje eu tô sozinha, por isso que eu achei legal gravar também, porque eu vou mostrar como que eu configuro, como que eu posiciono tudo aqui sozinha. Se você já gostou, clica no gostei e se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos desse ano a todo dia. Vamos lá? Vamos, porque eu tô ansiosa pra compartilhar tudo com vocês. Primeira coisa, cenário. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho o cantinho, que é uma sala onde se tornou meio que o meu estúdio de gravação. Eu falava que aqui ia ser escritório barra estúdio de gravação, mas a realidade é que eu acabo vindo aqui mais pra gravar mesmo e quando eu vou trabalhar, eu acabo trabalhando em casa, né? Home office. Então aqui é realmente o meu cenário, o meu estúdio. Eu acabei de gravar um vídeo de maquiagem, por isso que a penteadeira tá aqui nessa bagunça. A primeira coisa é que a minha penteadeira, ela tem algumas lâmpadas amarelas e outras brancas. O vídeo que eu tava gravando agora não foi um tutorial, assim, de maquiagem, foi um maqui e fala, então eu gravei de forma mais despojada. E aí o que que eu fiz? Eu posicionei a câmera aqui, em cima dessa caixa aqui que vocês estão vendo, e usando esse tripé, ó, que ele é totalmente dobrável, eu comprei na viagem da Disney, mas você acha pra comprar na internet, no mercado livre, e ele é super prático. Eu não usei microfone nem nada pra esse vídeo, eu usei só o áudio dessa câmera aqui, mesmo esse áudio que vocês estão vendo, e muita gente me pergunta como que eu configuro essa câmera aqui, que é a Canon G7X, ela é a câmera que eu também uso pra gravar vlog, a qualidade dela é incrível, eu amo muito, eu acho que é um investimento que vale muito a pena. Eu geralmente deixo ela no automático, porque aí ela escurece sozinha, ela clareia sozinha, vocês estão vendo? Eu vou falar de um jeito, assim, bem leigo mesmo, eu não sou fotógrafa, eu não sou filmmaker, e a questão de cor, o balanço de branco e tal, dessa câmera aqui, geralmente eu também deixo no automático. Hoje eu coloquei a cor dela no fiel, ao invés do automático, que é um efeito que deixa a cor mais parecida com a realidade, sabe? Não fica oscilando tanto, nem muito pro azul, nem muito pro amarelado. Geralmente quando eu venho aqui pro cantinho, eu trago uma mala com os looks que eu vou usar no dia, o computador caso precise, né, pra passar alguma coisa, passar os vídeos do cartão, e algumas bijuterias, alguns acessórios, só pra ir mudando o look, né, de acordo com o vídeo. Trago os meus equipamentos, eu deixo tudo nessa bolsa aqui, recentemente eu comprei essa bolsa gigante, e aí quando eu venho gravar, eu só pego essa bolsa, trago e tá tudo certo. Eu tenho aqui também baterias extras, que é uma coisa muito importante pra gente que grava vídeo. Às vezes você tá ali no meio do vídeo, a bateria acabou, e aí, né, você vai esperar carregar tudo? Não, tem a bateria extra, eu acho que é uma das coisas que você precisa investir primeiro, assim, é uma coisa que eu te indico aí, se você tem canal no YouTube e ainda não tem bateria extra, corre, vai providenciar. Agora eu vou gravar outro vídeo de maquiagem, vai ser um tutorial, e eu quero deixar um cenário liso no fundo, sabe, um tecido colorido no fundo. Então, o que que eu vou fazer? Aqui nesse cantinho, ó, do lado da penteadeira, eu tenho esse biombo, que tá sendo um dos melhores investimentos, porque além dele dividir, né, dele deixar os equipamentos mais escondidos, eu tô usando ele pra fundo de vídeo. É bem pesado. E aí eu coloco ele aqui atrás da penteadeira, né, atrás da cadeira, pra fazer o fundo desse vídeo de maquiagem. E agora é que tem a mágica, aqui nesse armário, que deve estar uma baguncinha, eu tenho alguns tecidos coloridos, vou pegar o tecido amarelo, porque assim, eu amo rosa, e ultimamente eu só tô usando rosa, então eu vou usar o amarelo pra dar uma diferenciada. E esse tecido aqui, gente, acho que é Oxford, e eu comprei eles já tem um tempo, eu usava eles lá em casa, a gente bateu uns pregos, inclusive esse relógio e esse quadro estão neles, são quatro, um, dois, três, e quatro, e aí eu penduro esse tecido aqui, e faço o fundo dos vídeos. Gente, é uma dica incrível, muito barata, porque o seu vídeo fica com aquele fundo lisinho, parece que você tem várias paredes coloridas na sua casa, mas na verdade você comprou vários tecidos baratinhos, e montou o cenário, sério, fica incrível. E agora, como eu tenho esse biombo, eu vou até deixar o link dele aí, não, é publi, poderia ser, mas é porque quando eu falei dele nos stores, muita gente ficou querendo, ah, falando em publi, em jabá, essa camiseta linda, maravilhosa, gratidão, muda tudo, é da minha lojinha virtual, apenas é no store, eu vou deixar o link aqui pra vocês, se ainda tiver no store. Então, o que eu tava falando? Agora como eu tenho esse biombo, eu consigo colocar o tecido aqui, e usar como fundo dos vídeos de make. Aí vocês pensam aqui que não vai dar certo, que não vai ficar tão legal, mas na hora de posicionar a câmera, vai ficar bem uniforme o fundo. Então assim, miga, se você puder investir num biombo, é maravilhoso, e eu tinha muita dificuldade de gravar vídeo de make, porque às vezes eu queria um fundo liso, daí eu tinha que levar tudo aqui pra esse lugar, então aqui eu consigo gravar o vídeo de make, de frente pra minha penteadeira, com todas as makes aqui, olhando no espelho, com a iluminação da penteadeira, fica tipo perfeito, e eu consigo trazer o biombo pra cá, e fazer o fundo que eu gosto e tal, então o biombo tá sendo uma mão na roda. Agora você me pergunta, Ana, qual a iluminação que você usa? Até desliguei aqui a penteadeira, pra vocês verem melhor. Eu tenho essa softbox, ela é bem grande, eu acho que são sete lâmpadas que tem dentro dela, deixa eu ver. Tcharam! Sete lâmpadas, e tenho esse ring light, o ring light veio depois da softbox, como vocês podem ver aqui nele, também temos luzes amarelas e brancas, pra dar esse mix aí. Aqui só tem luzes brancas, o tripé eu comprei no Mercado Livre. Ana, qual você me indica ter primeiro? Um ring light ou uma softbox? Então, se você puder escolher, né, entre um e outro, se você puder adquirir agora a sua iluminação, eu te indico a softbox, eu falo por mim, porque quando eu tinha só a softbox, já me ajudava bastante, e eu acho a luz dela mais difusa. Como vocês podem ver, a softbox, ela tem esse... Ah, o Gabriel tem gastura desse barulho, ó. Quem tem gastura? Não tem gastura. Ela tem uma luz mais difusa, que fica mais bonita, assim, no vídeo. Já a ring light, ela tem uma luz mais bruta, né, não tem nada pra deixar a luz difusa. Ela é legal também, pra, dependendo do estilo do vídeo, eu gosto de usar as duas juntas, mas se você puder investir primeiro em uma só, investe na softbox, que eu acho que pode dar mais certo. Pra esse vídeo de make, eu deixo a softbox de um lado, e o ring light do outro, porque quando eu me sento aqui, e fico de frente, o vídeo fica bem iluminado, o fundo também fica iluminado, então, pra esse estilo de vídeo, eu gosto de deixar uma de um lado, e outra do outro. Posiciono a câmera aqui, dessa vez eu não vou gravar com essa câmera, mas é isso, a iluminação aqui, pra gravar os vídeos de make, ficam posicionadas dessa forma. Eu tento sair da gambiarra, mas a gambiarra não sai de mim. É porque, gente, essa câmera aqui, como ela é maior, eu gosto de colocar ela nos livros, porque fica mais firme, quando eu coloco ela nesse tripé, ela fica meio balançando. A câmera que normalmente eu uso pra gravar os vídeos, é essa daqui, ela é a Canon T6i, o visor dela gira, ela tem Wi-Fi, e eu acho ela muito prática pros meus vídeos. Eu gosto bastante dessa câmera, já deve ter uns dois anos aí, que eu tô com ela. E pra gravar esse vídeo, eu tô usando a lente 18-55mm, que é a lente que vem na câmera mesmo. Eu vou falar bastante dessa coisa de lente, porque faz toda a diferença nos meus vídeos, vocês vão entender porquê depois. Como esse é um vídeo mais de pertinho, é um vídeo de make, que não tem muito fundo pra desfocar, o fundo é liso, eu uso a lente 18-55mm, que é a que veio na câmera. E microfone, Ana, qual você usa? Vou contar agora também. Tem esse microfone direcional aqui da Rode, que eu acho ele muito bom, eu poderia usar ele, porque como eu vou gravar o vídeo mais de pertinho, ele iria captar bem. Eu coloco ele aqui na câmera, e pronto. Esse que eu tenho, acho que ele é um dos mais simples, ele não precisa carregar. Enfim, é só você conectar na câmera mesmo, e já grava. Mas, ultimamente eu tô usando mais microfone de lapela, porque eu acho que o áudio, ainda assim, fica melhor, fica mais limpinho. Eu uso esse aqui, também da marca Rode. Eu coloco esse adaptadorzinho aqui, pra colocar no meu celular. e eu não tenho nenhum gravador de áudio. Eu vejo que algumas pessoas têm um gravador específico, mas eu gravo o áudio no celular. Eu conecto aqui o microfone de lapela, passo aqui na minha blusa, e prendo. Eu tenho um outro microfone de lapela também, da marca Boia. Ele é ótimo, só que ele é a pilha. Tem essa desvantagem, de ter que colocar a pilha e tal. Mas, uma vantagem é que ele conecta direto na câmera, e aí você já grava o vídeo com o áudio sincronizado. Aqui nesse caso, eu vou gravar o áudio separado, e vou sincronizar depois na hora da edição. Ana, mas eu não tenho microfone, nem tenho dinheiro pra investir agora. Grava o áudio do celular mesmo. Gente, quando eu não tinha microfone, eu deixava o celular aqui, gravando o áudio, e já ficava ótimo. Ou usava o fone de ouvido do celular, pregava o fone aqui. Sabe, eu fazia várias gambiarras que davam super certo também. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu configuro a minha câmera. Eu gravo no modo manual. Nossa, é engraçado eu ficar vivendo aqui. No modo manual. Aí, pra configurar, eu venho aqui nesse Q. Aqui em balanço de brancos, geralmente eu deixo no automático, mas eu clico aqui, e configuro, ó. E aqui você coloca, se você quer a cor mais rosada, mais azulada. Enfim, como é um vídeo de make, e como a iluminação aqui já tá legal, eu deixo mais ou menos aqui, ó. Aí eu volto. E aqui embaixo do balanço de branco, tem estilo imagem. Isso também é muito importante. Aqui tá no modo fiel, que é um modo que eu tô gostando de usar muito ultimamente. E pra configurar o modo, eu venho aqui em info, aumento a nitidez, pra deixar a imagem do vídeo mais nítida. Contraste não vou mudar, saturação tá 1, aumentado. E tonalidade da cor também não vou mudar, mas aqui se você quiser ajustar o tom da pele, pra deixar mais vermelho, mais amarelo, essas coisas. Ana ISO, como é que eu configuro o ISO, gente? Esse já é um ponto mais complexo, mas o que eu faço é o seguinte. Eu venho aqui nessa roletinha da câmera e rodo ela pra esse lado de cá e deixo no mais claro possível. Ficou no mais claro possível? Não, tá claro demais. Então eu volto e abaixo. Mas é aí que eu consigo configurar o meu ISO. Porque, vamos supor, se o ISO tá lá no 6.400 e a roletinha tá muito pra cá, aqui vai ficar escuro? Vai. Mas aqui no vídeo vocês não conseguem perceber, mas começa a formar umas listras na imagem, que é quando o ISO tá muito alto e a velocidade tá muito alta. Então eu sempre começo no ISO 100. Se a sua iluminação ainda não tiver muito boa, né, se ainda tiver meio escuro, e aí se o ISO 100 ficar escuro, você vai aumentando e vai sempre tentando deixar essa roletinha aqui no mais claro, ó, que não vai mais. Então eu entendo que o ISO 100 já tá ok pra mim, porque já tá com uma claridade boa. Gente, eu sou péssima pra explicar isso, como eu disse, eu não sou fotógrafa, nem nada, assim, não sou profissional nesse assunto. E outra coisa, eu tô falando da minha câmera, né, que aqui é a Canon T6i. Outra coisa, isso daqui tá no 4.0 e eu sempre deixo no mínimo possível, porque se eu coloco mais pra cá, além da imagem ficar mais escura, o fundo desfoca menos. Então essa roletinha aqui eu sempre deixo no mínimo possível. Como eu tô com a lente 18-55, ela vai mudar de acordo com o zoom que eu colocar. Posicionei a câmera e a iluminação aqui pra gravar mais um vídeo e eu acho que as maiores dicas, os maiores truques do vídeo vão estar aqui, então prestem atenção a partir de agora. Lembrando que as dicas que eu tô dando é a forma como eu gosto de gravar, como eu acho que fica bonito, assim, do jeito que eu gosto mesmo, tá, gente? Então, ó, eu coloquei aqui o tripé e uma dica é que eu gosto de deixar o tripé mais ou menos na altura que eu vou ficar, ó. Eu vou sentar nesse banquinho e o meu cenário vai ser aquilo ali. Eu coloquei o ring light aqui, que ele vai ficar mais ou menos direcionado pro meu rosto, que eu vou estar sentada ali. A softbox, eu coloquei ela aqui, que vai pegar um pouco também do meu cabelo, vai dar uma luz bonita e vai dar uma luminância aqui pro fundo do vídeo. Uma coisa que muita gente esquece de se preocupar é de jogar a luz pro fundo do vídeo também. Então eu sempre gosto de deixar uma das iluminações jogadas mais pro fundo. Ou, quando eu não vou jogar a iluminação pro fundo, eu gosto de deixar, por exemplo, a softbox mais pro meu lado direito e o ring light pro meu lado esquerdo. Eu nunca deixo as duas totalmente de frente pra mim, porque a luz fica mais difusa, fica mais bonita. Agora vamos pra configuração da câmera. Aqui ela tá no manual. Tá, Ana, mas você já mostrou a configuração. Não, ali eu tava usando a lente 18-55. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu configuro com a cinquentinha. Vou dar uma dica aqui bem prática que eu acho que pode te ajudar. Essa é a lente 50mm. Ela é uma lente fixa. Ela, tipo, não aumenta nem diminui o zoom. Ela é só assim. E essa é a lente responsável pra deixar o fundo dos meus vídeos bem desfocado, do jeito que eu gosto. A imagem aqui tá bem escura. E reparem uma coisa. Aqui tá 4.0. Tava 4.0 lá, né? Porque era o mínimo que a gente conseguia com aquela outra lente. Agora eu coloquei aqui no 1.8. E essa configuração aqui é a responsável pra deixar o fundo mais desfocado. Essa é a abertura da lente. Então quanto menor você deixar a abertura da lente, melhor. Então pega bem essa dica. Muita gente compra a lente cinquentinha e fala que o fundo não tá desfocando, que a lente não tá funcionando. Mas o segredo é você colocar, configurar a abertura dela pro mínimo possível. Se a lente for 1.8, colocar 1.8. Se for 1.4, coloca 1.4. Então quanto menor a abertura, né? 1.4, 1.8, 2.0, mais desfocado o fundo fica. Entenderam? Agora é aquela hora que quando eu tô gravando sozinha eu fico aqui, vou, vejo se tá legal, sento, levanto. Como a minha câmera tem um visor que gira, eu deixo ele grado pra mim quando eu tô gravando sozinha, né? Se a Amanda tiver aqui, ela fica olhando o visor. Mas se a sua câmera não tiver um visor que gira, a dica é você colocar um espelho atrás dela pra você ir se vendo, vendo se tá filmando tudo certinho. Tem que ter paciência, porque a gente nunca acerta de primeiro. Então eu vou, configuro, volto até eu achar que ficou legal. Mudei algumas coisas aqui, ó. Acabei colocando as duas iluminações na mesma direção, como vocês podem ver. E eu achei que assim acabou ficando melhor, vocês acreditam? Ó, e eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Tive que subir mais o tripé também pra ficar na direção certinha. E ó, ficou assim, gente. E agora aqui, como a câmera tá muito longe de mim, eu vou gravar com o microfone de lapela. Pra me ajudar a sincronizar os áudios com o vídeo, eu sempre bato uma palma, que aí depois é só ver lá na edição onde tá a palma e juntar tudo. É muito legal quando a gente tem um cenário bonito, uma câmera, iluminação, enfim, todos esses equipamentos pra deixar o vídeo mais profissional, digamos assim. Mas não fique esperando você ter essas coisas pra começar o seu canal no YouTube. Muitos de nós que já estamos aqui no YouTube há muito tempo, começamos com nada, sabe? Então, no início do meu canal, eu não tinha os equipamentos que eu tenho hoje, mas eu comecei, sabe? Se eu tivesse esperado pra ter essas coisas, talvez eu nunca teria começado ou eu não iria dar valor quando eu tivesse, sabe? Então, não fica esperando o melhor equipamento. Gente, é o que eu sempre falo, pega o que você tem e dá o seu melhor, sabe? Às vezes a câmera que você tem aí não é tão boa, mas procura configurar ela de um jeito que a imagem fique melhor. Usa a iluminação natural, caso você não tenha uma iluminação artificial aí pra te ajudar. Enfim, pega o que você tem, vai fazendo aí, dando o seu jeito. O que cativa o público não é um cenário bonito, não é a melhor câmera, não é a melhor iluminação. É quando eles veem que você tá dando o seu melhor, sabe? Com o que você tem. E eu acho que isso é fazer a diferença no YouTube. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês ficarem com mais alguma dúvida, me conta aqui nos comentários que eu vou tentar responder. E não esquece de me acompanhar aqui nesse ano todo dia em novembro, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!